Música Atenção nova, sorrindo pra vida, bom dia! Coisa boa estarmos aqui nessa terça-feira, hoje 15 de março Bom demais ter o Márcio Mendes já pra começar essa manhã Dá pra sorrir pra vida com o Márcio, não dá? Bom dia Márcio Bom dia, obrigado viu Paula Bom dia aniversário, gente importante, 8 dias de aniversário Pois é, excelente de aniversário, também com tanta gente carinhosa Se manifestando, pra nos dar assim, aquele abraço apertado Pra nos dizer da importância de estarmos juntos, isso faz bem pra gente É gente importante pra nós, tá Márcio? Pois é É importante, é importante pra nós É importante pro coração A gente vai se tornando querido e querendo bem também É um dos grandes dons da presença de Deus na vida da gente Nós vamos crescendo no amor, na qualidade e na quantidade também A gente vai amando mais pessoas Você é tão bom E vai amando melhor, não é? Com mais do coração Com profundidade Então eu agradeço mais uma vez por todo o carinho Por aqueles que vão lembrando também, né? Porque hoje de tanta gente, às vezes é difícil a gente saber aniversário de todo mundo É isso, até ontem eu quero pedir desculpas e mandar um beijo carinhoso pra Sônia Venâncio Tão querida, fez aniversário também, na mesma data do Márcio Então um beijo Soninha Sempre é tempo de lembrar Mas eu estava falando do aniversário do Márcio porque as minhas redes sociais levaram uma avalanche de amor pelo Márcio Mendes Então todo mundo manifestando seu carinho E é tão bom, né? Nós vamos percebendo que as dificuldades elas acontecem Existem pessoas difíceis Mas como existem pessoas boas? Eu não sei como é que está a sua manhã Se você tem encontrado na tua vida gente difícil Gente difícil mesmo, né? Que tem trabalhado não a favor do bem Mas existem muitas pessoas boas Muitas pessoas generosas E nós podemos confiar, viu? Que essa manhã seja diferente aí pra você Seja especial E eu fiquei feliz de encontrar a Juliana de Paula Fazia tempo que eu não a encontrava aqui Bom dia, Ju Bom dia, é uma igreja mesmo de estar aqui Faz um tempo, né? Que eu não apareço Mas são muitas missões, muitas atividades Graças a Deus E eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço Pra todo o povo de Santíssimo lá no Rio de Janeiro Na paróquia Coração Eucarístico Padre Cláudio Que nos receberam tão bem Pra um dia de Cairó de um domingo E assim, né? Claro, evidente Muitos beijos pra Paula Sorrindo pra vida Sorrindo pra vida Muitos testemunhos Graças a Deus E não esquece de mandar meu beijo Meu abraço pro Márcio Você foi importante demais pra mim Então está aqui o recado de vocês E é uma alegria verdadeira estar sempre em missão Junto com o povo de Deus E perceber o quanto a Canção Nova faz bem pras pessoas E os testemunhos que elas Eu paro e faço questão de ouvir a história de cada um Aquilo que a Canção Nova tem causado na vida dela De mudança, né? De transformação Então é uma alegria mesmo Bom demais ter a Ju aqui Que reza conosco A sua música nos faz ficar mais pertinho de Deus E ele, né? O nosso maestro Sempre com a sua música Bom dia, Sapo Maravilha, bom dia Juliana é música boa, né? Música boa Música boa É isso aí Esse final de semana nós estaremos em Piuí Grupo de amigos em Piuí Sapo, Salete e Cassiano Impedível, hein? Impedível também Esse grupo de amigos aí Dá o que falar de tanto trabalhar Nós vamos estar também junto com você em Belém do Pará Ah, Belém aguarde, Belém vai parar 16 agora de abril também Sapo, Cassiano e Paula Então já avisei lá que eu vou ensinar a Paula A comer um beijinho Só o espinho do filhote Vai ser bom demais, Belém Maravilha, maravilha Está chegando Vamos chegando aí E a Val recebe você com carinho pelas redes sociais Você pode manifestar o seu carinho Mas o mais importante quando chega aqui é o seu testemunho O que Deus tem feito na tua vida Na tua vida, perdão Através da canção nova Esse é o nosso combustível, não é Val? Bom dia Bom dia E é mesmo Quero inclusive já pegar esse gancho Desejando bom dia Para todos que estão aqui Para você que nos acompanha em casa O testemunho realmente é um combustível Quero agradecer a tantas pessoas Que têm enviado para nós o seu testemunho A sua partilha Quantas partilhas De um processo de convecção lindo De mudanças de vida De Deus salvando De Deus restaurando As famílias Os matrimônios Os relacionamentos Então muito obrigada a você Que deixa para nós o seu testemunho Continue fazendo assim, tá bom? Então você pode participar conosco Através do nosso e-mail É sorrindopravida Arroba canção nova.com Sorrindopravida Arroba canção nova.com Nosso e-mail Temos as nossas redes sociais O twitter Arroba sorrindopravida Arroba sorrindopravida E nós temos o nosso face Facebook.com Barra sorrindopravida.cn Deixe seu recadinho Sua partilha Seu algo a mais As iniciativas para o projeto da minha alma Mas já quero dar uma boa dica O bar Porque nós estamos na semana do consumidor Na família canção nova Sabia gente? Eu vi um Geralzão assim Comercial aí desse E aqui também a gente não poderia ficar de fora Deixa eu até ajeitar aqui o nosso site Para mostrar lá O consumidor nós não divulgamos De ser consumistas Né? Por favor Olha o equilíbrio É bem diferente Ser consumidor e ser consumista É diferente Porque todos nós Precisamos consumir algo Né? Se não nem viver Vivemos Então toda a loja virtual A loja física Todos os produtos da canção nova Estão com 15% de desconto Boa Então vai até o dia 20 Ou enquanto durar o estoque Então Então eu vou aproveitar Viu? Para poder fazer aqui A minha propaganda Porque a Valdênia Ela está com uma camiseta Gente linda Linda São Miguel É a nova É tão bonita Você vai ter que sair um pouquinho De trás do computador Eu acho É tão bonita Será que vai, Celso? Até presenteei um amigo muito querido Com esta camiseta Ela A estampa Ela é unissex Não é? A camiseta é claro Aí o formato Para o homem e para a mulher É diferente Mas gente Na TV Ela ainda não fica Tão bonita Quanto é pessoalmente Já está linda Não é? Mas ficou realmente Quero dar a sua atenção Só ligar, né Marcio? Porque ficou uma camiseta Nota mil É só ligar Carnaval então Zero código da operadora 12 3186 2600 Zero código da operadora 12 3186 2600 Muitas vezes não me venho usando Porque também foram muitos anos De vida militar, né? Eu me acostumei com a camisa Hoje eu já não sei muito Usar camiseta Não é? E depois a outra coisa Mas dar de presente você dá Muitas vezes a gente está Pregando a palavra de Deus Não é? E eu penso assim Que para a gente pregar A Sagrada Escritura É importante a gente estar Um pouco mais formal Não é? E a camiseta Ela é informal Então por isso Muitas vezes não me vem Mas o dia que eu não estou Na telinha Que normalmente é a quarta-feira Eu ponho lá minha camiseta Vou trabalhar mais confortável, né? Então fica aí a indicação Porque essa daí está show de bola E além dessa Dá para ver pela loja virtual, né Val? Todas as outras camisetas Que o Davi, Departamento de Audiovisuais Já preparou para você Só acessar aí Loja.cansonnova.com É isso mesmo E aí deixa eu já aproveitar, né? E acolher os nossos novos sócios Irmãos, olha só Gente chegando Gente novas chegando No dia de ontem Foram 92 novos sócios Oh, beleza Sejam todos muitíssimo bem-vindos Que a graça de Deus Alcance a vida de vocês Será? O que será Que acontece no coração desse povo Que toma essa iniciativa, né? Para se tornar sócio da Canção Nova O que você acha, Valdênia? Com certeza é a graça e o amor de Deus, né Paula? Foram tocados Foram alcançados Muitos acompanhando Fui vendo aqui, né? Trazendo testemunho Nossa palavra Minha família Foi restaurada Então Deus lhe pague Que essa graça continue acompanhando você E vai continuar Porque nós não vamos parar, né? Tamo aí, ó Firme rumo ao 100% Quando não é obrigação Que eu percebo, né? Quando não é obrigação A gente só coloca a mão no bolso Para tirar e dar dinheiro Quando tem dois quesitos Primeiro tem que amar É Porque não é obrigação A gente tá falando de colocar a mão no bolso Lação espontânea Para colaborar espontaneamente Primeiro tem que amar E segundo tem que acreditar É a credibilidade Porque às vezes você ama Mas não acredita Vai ajudar alguma coisa Que vai ajudar Ou que a pessoa tá mentindo Vai fazer mau uso do dinheiro Então apesar de amar Você não dá E não adianta só acreditar Porque às vezes você acredita Mas o amor não te move Então quando alguém Não é Sem ter obrigação Sem ter dívida Enfia sua mão no bolso Para colaborar espontaneamente Com uma obra como é A Canção Nova Isso é um testemunho De amor e credibilidade Então eu agradeço Você meu querido Sócio evangelizador De ontem E dos últimos anos Não é Por amar e acreditar Na Canção Nova E quando a gente fala Amar e acreditar Na Canção Nova Nós não estamos falando Nas paredes Nem nas paredes Do santuário Do Pai das Misericórdias Não Nós sabemos Que quando falamos De Canção Nova Nós estamos falando De pessoas Deste grupo Desta vocação Deste carisma Marcia eu amo Carisma Canção Nova Carisma Canção Nova Não existe sem pessoas Ele precisa De uma pessoa Sobre a qual Repousar E olha que interessante Quando você adere Quando você colabora Você mais uma vez Testemunha Que esse carisma Não está apenas Sobre aqueles Que estão do outro lado Da tela Mas que esse carisma Repousa sobre você Então ame mesmo Acredite E ajude Posso pouco Ajuda com pouco Posso muito Ajuda com muito E olha Vou dizer de novo Ajuda com muito Porque tem gente Talvez seja o seu caso Que pode ajudar A Canção Nova Mais do que tem ajudado Não é porque as vezes Eu só faço essa comparação Paulo Porque as vezes Gente É uma disparidade Você encontrar Numa mesma casa Por exemplo Uma empregada Doméstica Que assiste a Canção Nova Na casa do patrão E ao final do mês Dá a mesma colaboração Que o patrão Os dois assistem Os dois assistem E os dois ajudam Só que o tanto Que o tanto que ela ajuda É igual Ao tanto que o patrão É diferente Não é Quem pode mais Ajuda mais Ajuda com mais E tem tanta criatividade Esse sócio Que ama a Canção Nova E aí Você está falando de mim De quem ama a Canção Nova Nós amamos a Canção Nova E eu encontrei ontem Uma senhora Que falou assim Você não me conhece Não Mas eu te conheço E te conheço bem E olha Minha revista Não está chegando Mas eu já liguei lá Para arrumar o meu endereço Porque eu me dei de casa Eu falei Então fica tranquila Que sua revista vai chegar Mas esse povo é criativo Realiza de tudo um pouco Para que essa obra Se mantenha no ar Então muito obrigada Aos 90 e quanto? Ou Val? 92 92 Que entraram hoje Mas os que vem entrando Nos últimos dias Nos últimos meses E tem assim Somado forças Para que a Canção Nova Vá adiante Viu? Quero deixar O endereço Aqui do nosso portal Canção Nova Que essa semana No Em Família Comigo Está o Padre Roger Araújo Quer ouvir O Padre Roger Falando de família? É uma missão Que também eu abracei Sentir E percebi A necessidade De também trabalharmos Com a família Então você pode acessar Tanto o portal Canção Nova Você vai achar Sempre na segunda-feira Está ali na capa do portal Ou entrando no meu blog Blog.cancionova.com Barra Paula Guimarães Tá? Ou nas redes sociais Nas minhas Você encontra Sempre o Em Família Combinado? Nós vamos aqui Sorrir pra vida Sempre começando com a palavra Do Papa Francisco É quaresma Atenção Olha só o que ele nos diz Nessa quaresma Preparemos nosso coração Para o perdão Para perdoarmos Como ele Ou seja Esquecendo as culpas É um exercício É um exercício né De aceitar o perdão de Deus Mas de também exercer esse perdão Um desafio Um lindo desafio Quaresma Tempo propício Propício Bom que pra nos preparar O coração pra isso A palavra de Deus Vem em nosso socorro Se você quiser anotar Primeira Pedro Capítulo 1 Versículos do 13 ao 21 Já toma nota aí Já abre a sua Bíblia Porque vamos rezar agora Com a palavra de Deus Vamos partilhá-la Primeira carta de São Pedro Capítulo 1 Versículos do 13 ao 21 Já tá separado aqui Vamos lá Ju Vamos pedir ao Espírito Santo Clamar a graça de Deus Pra já iniciarmos esse dia Com o coração escancarado Com os ouvidos bem abertos Pra tudo aquilo que o Senhor Deseja nos conduzir nesta manhã Mas só a graça de Deus Pra nos auxiliar Pra nos ajudar A abrir o nosso coração Muitas vezes Então vamos pedir Vamos clamar o Espírito Santo Eu me decidi Quero estar bem cheio Do Espírito Santo O meu coração Está ansioso Pela graça de Deus Vou clamar sem cessar Pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu O que impedir Receberá Por isso hoje Eu não canso de clamar Eu não canso de clamar Vem Espírito Santo Visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o Consolador És o Consolador Fonte dos sete dons A promessa do Pai E para nós Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 21. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e coloquei toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor de vossa permanência como migrantes. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro, sem defeito e sem mancha, conhecido de antemão, antes da criação do mundo. Ele foi, neste final dos tempos, manifestado em favor de nós. Por Ele, de vós, por Ele, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O jeito que começa é o mesmo jeito que fecha esta palavra. Olha lá. Vossa fé e vossa esperança estão em Deus. E o versículo 13. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sobres, e colocai toda a vossa esperança em Deus. Na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Gente, não é a nossa esperança, não é espera. O verbo esperar é diferente do verbo esperançar. Tem gente que acha que esperança é de esperar. Não é não. Vai lá no dicionário que você vai ver. Tem lá esperançar. Eu não estou esperando. Eu estou esperançando. A palavra de Deus nos manda ter esperança. Mas esperança não é espera passiva, de braços cruzados. Do tipo, Deus faz tudo, eu não faço nada. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Deus, aprontai a vossa mente. Porque quando a gente não apronta a nossa mente, a nossa mente apronta. Não é? A cabeça da gente está sempre aprontando, não é assim? Aprontando o que não presta, pensando o que não deve, imaginando o que não deve. Não é? Recordando o que não deve. Voltando as lembranças pecaminosas do passado. Trazendo para nós saudade do pecado. Às vezes parece um discurso deslocado desse mundo, alienado. Mas não é não. É o discurso de quem, neste mundo, se encontrou com Jesus Cristo, nosso Senhor. E percebeu que existe um outro jeito de viver. Que não como vítima e escravo dos nossos vícios e dos nossos pecados. A gente afunda no vício e no pecado. E aí a tristeza vem tomar conta da gente. Nós ficamos sem rumos. Começamos a entrar numa tristeza mortal. Muitos de nós, inclusive, entramos em depressão. Aí nós pedimos socorro a Deus. Que sendo o Pai, venha e nos socorre. Então, passa um tempo e a gente esquece. Porque eu nunca vi povo para esquecer o mal que sofreu na mão do que não presta como a gente. A gente esquece rápido. Os males que se abateram sobre nós. Que pena por isso. Que pena. E cometemos as mesmas besteiras, os mesmos erros, tudo de novo. Mudar o futuro está sempre nas nossas mãos. Mas a gente está sempre repetindo o passado errado. Eu não sei o que acontece conosco. Por que que a gente não aprende, meu Deus do céu? Por que que eu não aprendo? A Paula disse a palavra certa. Cabeça dura e coração duro. A gente parece que é cego. Depois que mete uma coisa na cabeça, ninguém tira, não reflete, não pensa. Tem gente que fala que a igreja faz lavagem cerebral na gente. Que fica todo mundo bitolado. Olha, fica bitolado quem não tem fé. Porque uma pessoa que tem fé em Deus, está sempre refletindo a vida. Está sempre refletindo a escritura. Ontem eu estava lendo, inclusive, uma pregação de uma pessoa de outra denominação cristã. Estava lá vendo o que a pessoa estava falando. E era um discurso a partir da palavra de Deus. Eu não concordo com tudo que está ali. Não é porque a pessoa está partindo da palavra de Deus que o que ela está dizendo está certo. E quem é que vai me dizer se está certo ou se está errado? Eu tenho obrigação de refletir. Eu não posso ser cego. Eu não posso ser bitolado. Eu não posso ter a mente fechada, ser cabeça dura, não, gente. Porque o tempo evolui e a compreensão que nós temos da palavra de Deus também evolui. A verdade não muda. Mas a compreensão que nós temos dela avança, evolui, se torna mais profunda. Se atualiza. Se atualiza. Não é? Agora, parece que tem coisa que a gente mete na cabeça. Eu não sei se por uma gratidão cega e estúpida. Às vezes por causa de algo que a pessoa nos fez. Nós queremos viver como escravos da pessoa. Não, vamos ser gratos pelo bem que um dia a gente recebeu das mãos da pessoa. Mas se ela pegou um caminho errado, nós não temos que ir com ela. Ah, fulano me ajudou na época em que eu estava necessitado. Fantástico. Coração agradecido. Agradeça. Sendo possível, retribua o bem. Mas retribuir o bem não é ir com a pessoa no mau caminho que ela assume. Não é você entrar em dívida com a pessoa ao ponto de ser cúmplice do mal que ela realiza. Isso é estupidez. E quando a gente não apronta a mente da gente, que é deixar a nossa mente preparada, pronta. Pronta para quê? Para receber a graça de Deus. Se nós não aprontamos a nossa mente, a nossa mente apronta. Nos leva a ter saudade do pecado. Nos faz reviver dores, feridas, mágoas, que inflamam de novo o ódio dentro do nosso coração. Que inflamam de novo o desejo de separação. O desejo de discórdia. Aí você diz assim, eu já estava quase me convencendo. Mas aí eu lembro e aí cresce tudo dentro de mim e eu desgosto de novo. Por quê? Não aprontou a mente. Olha a mente aprontando. Você já tinha quase vencido. Como diz aqui a palavra do Papa. Quase esquecendo a culpa do outro. Perdoar. Entendeu? De novo eu digo a você. Esquecer a culpa não é ir com a pessoa na miséria que ela está fazendo. É deixar para lá o erro que ela cometeu. É não querer se vingar. É não... É tornar o mal pior do que ele já é. Por ressentimento, por mágoa. Aí você está quase esquecendo. Deixa a mente solta. Ela vai lá, revira a lata de lixo do passado. Aí olha você magoado, ressentido. Querendo se separar. Com o coração em discórdia de novo. Às vezes a pessoa teve uma vida muito pervertida. Encontrou com Deus. O Senhor devolveu ela no rumo. Mas aí passa um tempo. Vem a saudade dos prazeres de antigamente. Mente despreparada. Mente não aprontada. Começa a aprontar. Começa a lembrar aquela mulher. Começa a lembrar aquele homem. Começa a lembrar aquela intimidade que teve. Aquele dia que foi prazeroso. E vai, ó... O negócio vai fazendo uma revolução dentro da gente. Daqui a pouco nós estamos cometendo os mesmos pecados de outrora. Então o que nos diz a palavra de Deus nesta manhã? Aprontai a vossa mente. Sede sóbrios. Vamos dizer de outra maneira? Pare de se embriagar. Pare de se embriagar com esses pensamentos. Pare de se embriagar com esses sentimentos. Porque não é só bebida que embriaga a gente, não. Droga embriaga a gente. Bebida embriaga a gente. Não é? Tudo que nos tira do nosso controle, nos oferece um tipo de embriaguez. Há uma embriaguez que é oferecida pelo pecado. Há a embriaguez dos nossos sentimentos. Quando uma pessoa fica tomada de euforia, você não pode dar muita notícia pro que ela fala. Porque ela tá fora de si. Pedro, quando encontrou Jesus ressuscitado, falou besteira e tá escrito lá. Ele não sabia o que ele estava falando, porque ele estava fora de si de tanta alegria. Então quando a pessoa tá alegre demais, você tem que dar um desconto pro que ela diz. Porque a hora que ela cair em si, pode ser que ela volte atrás. Que ela vá lá buscar o que ela te deu de presente. Ela disse, olha, Marcia, eu não tava pensando direito. Devolve aí, por favor. É coisa feia, né? É feio, né? Mas acontece. Acontece. Você pode ter certeza disso. Então a palavra de Deus nos diz, não vos embriaguez, sede sóbrios. E agora? Com chave de ouro. Essa palavra nos diz, no que eu vou repetir agora, aquilo que pode nos curar nesta manhã. Aquilo que pode curar esse nosso dia. Que pode curar a nossa vida, que pode curar a nossa história. Mas o que é isso? Que palavra é essa? Colocai toda a vossa esperança na graça. Meu amigo, coloca a sua esperança na graça de Deus. Coloca, não a sua espera. Espera, a sua esperança. Porque quando a gente fala espera, eu até imagino lá, aquele filme antigo, a pessoa lá na estação ferroviária, sentada naquele banco de madeira, não é? A malinha do lado, ela esperando o trem. E se for mineiro, esperando há mais tempo ainda, né, Valdeiro? Que o mineiro não perde o trem, então chega mais cedo para não perder o trem, né? A pessoa lá esperando. Parada. Braço cruzado. Mala do lado. É uma imagem até triste, não é? Você pode olhar. Porque todas as vezes que a gente vê essas imagens num filme, é uma imagem saudosa, triste, melancólica. Está sempre ligada a um grande amor perdido. Meu filho, levanta desse banco. Sai dessa espera e entra na esperança. Coloca a sua esperança na graça de Deus. Mas como? Aprontando a sua mente e acordando. Sendo sóbrio. Porque hoje é um dia de graça. Hoje é um dia de cura para nós. De uma enfermidade chamada pecado. Porque o pecado, ele corrói a alma. O pecado nos destrói interiormente. Ele tira a nossa paz. Elimina a nossa confiança. E se você tem se sentido assim, sem confiar em Deus, sem confiar nos outros, até sem confiança em você mesmo, com a sua autoestima lá embaixo. Desacreditado, achando que você não tem futuro, não é? Que você não tem mais perspectiva de vida, de que você não vai conseguir um trabalho, de que as coisas não vão dar certo para você, porque você está despreparado. E se, diante dessa realidade de desconfiança, o seu coração perdeu a paz. Escute o que eu lhe digo. O pecado, ele tira a nossa paz e elimina a nossa confiança. Quanto mais nós vamos avançando na amizade com o pecado, e pecado é todo e qualquer afastamento de Deus, pecado é virar as costas para Deus, que é a nossa meta, que é o nosso alvo, é para onde a gente caminha. E começar a nos orientar para o lado errado. Começar a buscarmos o que nos leva para longe de Deus. Isso é pecado. O que o pecado faz? Ele levanta um muro entre o homem e Deus. Ele separa você de Deus. E, consequentemente, porque isso é fruto do pecado, ele adoece a pessoa e causa tristeza. Então, quando a gente começa a se ver triste, adoecido, sentindo uma distância enorme entre nós e Deus, como se um muro tivesse se levantado entre a gente, sem paz, sem confiança na vida, sem confiança no futuro, sem acreditar em nós mesmos, muito menos nos outros, nos sentindo corroídos por dentro, coração doendo. Você pode ter certeza, fruto da graça de Deus, isso não é. Isso tudo é obra que o pecado realiza em nós. E a triste notícia é que todos nós padecemos deste mal, todos nós sofremos com esta enfermidade. Você sofre. Eu sofro. E mesmo esta pessoa que você acredita a mais santa de todas, sofre também. Mas a palavra de Deus nos manda hoje e nos manda mais precisamente agora, neste exato momento, a nos darmos conta do que está acontecendo conosco, a prestar atenção de onde é que vêm os males que nós estamos enfrentando. A palavra de Deus está nos dizendo acorda, sai desta bebedeira, sai desta embriaguez, seja sóbrio. Mas a sua mente precisa estar preparada. Olha, alerta, presta atenção, acorda, desperta. Você precisa se dar conta do que está acontecendo e não deixar mais que o mal domine sobre você. como? Colocando toda a sua esperança na graça. Meu irmão, coloque a sua esperança na graça de Deus. Não de braços cruzados e parados, como eu disse. Porque não tem o ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga? É verdade. Está na palavra de Deus. Não está, não. Quem disse isso inventou. Mas inventou certinho. Sabedoria popular. Sabedoria mesmo, porque tem umas coisas aí que são populares e não são sabedoria. Deus ajuda quem cedo madruga. Tem uma outra frase que não está na Bíblia. Mas que muita gente repete. Como se Deus dissesse faça a tua parte que eu te ajudarei. Na palavra de Deus não está desse jeito, não. mas é verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós não fazemos a nossa parte, nós impedimos a Deus de agir na nossa vida. Se você sabe que você precisa fazer algo, faça. Agora, se você não faz por preguiça, aí não dá para colocar a culpa em Deus, meu amigo. Mas se você não se prepara, se você não estuda, e quando eu digo aqui estudar, não é entrar na escola. quando você pega uma pessoa mais preparada que você e diz assim, me ensina, você está estudando. Quando você, antes de exercer a sua profissão, vai ficar com um profissional que tem mais tempo de estrada que você, você entrou na escola dele, você está aprendendo com ele. Agora, se você não quer aprender, se você não quer melhorar, se você faz o serviço mais ou menos, porque tem preguiça de fazer bem feito, se você acha que tudo que você faz só por você estar fazendo ou ter feito já está bom, você desculpa, mas você vai ser sempre uma pessoa mais ou menos e vai ter sempre um fruto mais ou menos na sua vida. Às vezes, mal, mal vai ter para sobreviver. Às vezes, vai ter porque quem te paga, paga para te ajudar. eu encontro gente assim, que às vezes contrata o serviço do outro, não porque ele é bom, mas para fazer caridade. Não, Marcio, a gente precisa ajudar, vamos ajudar, deixa a pessoa trabalhar. Falei, mas sabe que tem profissional melhor? Não, eu sei, mas a pessoa precisa, precisa comer, aí ajuda. Mas olha, qual é o crescimento que essa pessoa vai ter? Porque ela não busca melhorar. Não é que ela não consegue, ela não busca. você pode ser uma pessoa melhor em todos os âmbitos da sua vida. Basta você querer e melhorar um pouquinho de cada vez. Então, em suma, tem uma parte que toca para a gente fazer. E se a gente não faz, não adianta a gente ficar esperando que Deus faça no nosso lugar. Tem coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar. Agora, quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance e colocamos a nossa esperança na graça de Deus, nós vemos milagre acontecer. Porque Deus vê as nossas carências. Deus vê a nossa fraqueza. Deus vê a nossa limitação e Ele se revolve de dó e compaixão. Ele completa a nossa medida quando a gente não dá conta. Você foi lá, você fez tudo que você podia e não conseguiu. Aí a graça de Deus se move e dá a você o que você não conseguiu. Quantas vezes eu não atingi o alvo por mim mesmo. Mas aí eu vi o alvo vindo ao meu encontro e agradeci muito a Deus porque eu sabia que sem Ele eu não teria conseguido. Aí quem está do meu lado olha e diz assim, sorte, hein? E eu olho no meu coração e digo, obrigado, Senhor, porque eu sei que não é sorte. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor me ajuda. O Senhor viu a minha dedicação, o Senhor viu que eu fiz tudo que eu podia, que eu dei tudo de mim e não consegui. Aí vem o Senhor e me socorre desse jeito. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Deus se comove com a sua dor e com o seu sofrimento. Não pense que Ele tem alegria na sua dor, não, porque Ele não tem. Não pense que Deus tem alegria no seu sofrimento, como quem diz lá olhando de cima, né? Bem feito, você se afastou, agora sofre, castigo. Deus não é assim. Quando Deus olha para você, Ele tem um desejo no coração, mais do que um desejo, Ele tem uma vontade no coração. Deus quer salvar você. É isso que Ele quer. Quer trazer alívio ao seu coração sofrido. A palavra, a Sagrada Escritura, a Palavra Sagrada, ela existe para nos dizer uma única coisa. Nós poderíamos resumir toda a Bíblia num único versículo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único não para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Esse versículo resume a Bíblia inteirinha. A Bíblia inteira existe para te dizer só isso. Que Deus amou tanto você, mas tanto Ele te amou, que mandou o Filho dEle não para te condenar, mas para salvar você. Essa é a grande verdade da Sagrada Escritura e todo o resto. Todo o resto é para desdobrar esse amor, para nos levar a entender. mas e os mandamentos e as leis de Deus? Quem ama corrige, quem ama educa, quem ama ensina o caminho que você não deve pegar também dizendo não vá por ali. Todos os dias eu tenho que conversar com meu filho. Todos os dias. e às vezes a minha esposa diz para mim como ontem ela disse você tem que ser mais suave na voz porque você fala com o seu filho como quem proclama oráculos. Pois é, você é muito sim, muito firme. Eu falei, meu amor, eu falei normal. Não, mas você é muito firme, muito jeito de dizer. Eu falei, o homem fala sim, ela não. mas você acha que eu fui duro? Eu só falei para ele o que fazer. Aí eu fui lá. Falei, e aí filho, beleza? Tudo bem? Tudo bem, pai. Eu falei, agora quando eu falei lá com você, você acha que eu fui muito duro? Eu falei, não, normal. É costumo já. Normal. Falei, normal? Aí ele sim, porque eu falei, não, eu queria só saber de você se está tudo bem. Falei, porque eu falo desse jeito, viu filho? Não, eu sei disso, pai. Falei, então está tudo bem. Está tudo bem. Não é? É que é nada. A gente diz de um jeito que o outro possa entender o que é para fazer e o que não é para fazer. Quando a gente ama, às vezes a gente é firme mesmo. E precisa ser. Mas na nossa firmeza nunca deve faltar ternura. Deus é firme com você porque ele te ama. Porque ele quer você para sempre. Ele não quer que você se perca. Então veja, Jesus, ele quer entrar na sua vida não é para condenar você, mas para te salvar. Não importa o quão estragado tenha sido o seu passado, não importa quanta besteira você tenha feito, não importa quão grave tenha sido o seu crime. você pode ter sido o pior carrasco deste mundo. Também para você. Jesus não veio para te condenar. Ele veio para te salvar porque quanto pior a pessoa, mais perdida ela está. E mais ainda ela precisa de salvação. Se você errou, você sabe no fundo do seu coração que às vezes que você errou, isso também te fez mal. e que você esteve perdido. Mas hoje, neste dia, Jesus está te encontrando. Está tocando em você porque ele quer te trazer de volta. Jesus é o único que pode salvar você. Coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Pregadores, você vai ouvir muitos. Cristãos e não cristãos. eu, por mais que eu queira, eu não posso salvar você. Mas eu posso te dizer quem me salvou. E posso te garantir que aquele que foi capaz de me tirar do buraco no qual eu vivia metido, ele tem o poder, a autoridade, a força e amor suficientes para hoje, neste dia. Antes que esse programa termine, transformar toda a sua vida. Jesus é o único que pode salvar você. O único que pode te ajudar com o seu pecado. O único que pode te fazer feliz. que, veja, há situações em nossa história em que nós nos sentimos muito, mas muito sozinhos mesmo. Há momentos na nossa história em que mesmo as pessoas que nos amam, elas não conseguem nos ajudar. Não adianta. Às vezes eu vejo o sofrimento da pessoa que eu amo e eu penso se eu for lá dizer alguma coisa eu só vou aumentar a dor. Então eu fico perto. Às vezes digo ó, estou aqui. Mas eu já aprendi que tem hora que querer ajudar só atrapalha. E eu não vou poder fazer nada porque aquela cruz a pessoa vai ter que carregar sozinha. Quando você perde uma pessoa que você amava e eu não conhecia, eu não vou sofrer com a morte de quem eu não conheço. Por mais querida que essa pessoa fosse para você eu não conhecia. Mas você vai sofrer. E eu não vou poder pegar a sua dor e pôr no meu coração. Eu só vou poder estar ao seu lado. Se você precisar de mim eu vou te ajudar mas esse sofrimento você vai carregar sozinho. Então tem momentos em que mesmo a pessoa que mais nos ama não vai poder nos ajudar. Aí vem o Senhor e nos diz mesmo que a tua mãe te esquecesse eu não te esquecerei. E quando ninguém puder te ajudar eu te ajudarei. Mais ainda o que nosso Senhor preparou para você nesse dia por meio desta palavra se você tomar a decisão eu acredito que você está tomando então eu digo não se digo ao tomar essa decisão de colocar toda a sua esperança na graça de Deus no momento em que você fizer isso o Espírito Santo vai acalmar o seu coração vai encher a sua alma de uma tal maneira que você vai transbordar essa graça inclusive para as pessoas que você ama. Você não vai ser o único agraciado. A única coisa que o Senhor está nos pedindo nesta manhã é que nós confiemos no seu amor. Deus está pedindo que você confie nele confie no amor dele por você e coloque não é a sua esperança é toda a sua esperança na graça de Deus. Trata-se de crer no Senhor Jesus para que seja salvo você e a sua família. Você crendo em Jesus e colocando a sua esperança na graça de Deus a salvação não chega só para você vai chegar para o seu marido ao mais longe e rebelde a Deus que ele esteja vai chegar para o seu filho que não suporta ouvir você falar de religião vai chegar para a sua filha que se tornou agressiva que grita com você que foi pegando um caminho cada vez mais torto e hoje está perdida inclusive se encontra perdida sem saber o que fazer inclusive afetivamente inclusive sexualmente a graça de Deus vai chegar para ela porque você meu amigo porque você minha amiga ao abrir o seu coração abriu a porta da sua família para Deus entrar essa palavra nos ensina como ela nos diz como fazer olha lá não vos amoldeis aos desejos pecaminosos que tinha que tinhas antes no tempo da vossa ignorância as paixões de antigamente é as paixões de antigamente paixão aqui é apego ao que é errado não é amor platônico de uma pessoa que não tinha que corresponder paixão aqui é vício é vício sexual é vício do álcool é vício da gula é vício da droga é vício de uma vida louca sabe a vida louca irresponsável que só trouxe dano para você lembra que isso só danou com tudo e não se amolde mais porque quando você entrou nesse molde a sua vida só foi destruída se você entrar nesse molde de novo vai terminar de acabar com o resto não se amolde aos desejos do pecado porque o pecado não opera em nosso favor só contra nós o pecado é a maçã caramelada da branca de neve lindo por fora reluzente fruta linda apetitosa caramelada ainda por cima mas quando você morde escondia a morte dentro o pecado precisa ser bonito gente porque senão ele não atrai ninguém vai atrás de coisa feia que faz mal ela tem que ser apetitosa porque senão você não não se anima quanto pecado gostoso que acabou com você e você olha para trás e diz se eu pudesse voltar no tempo você não pode voltar no tempo mas Jesus pode curar os danos que o tempo causou em você esse tempo perdido longe de Deus naquela época você era ignorante não sabia o que hoje você sabe sobre Deus que ele te ama e pode ajudar você agora você sabe se apega com Deus você não seguir pelo que você seguiu naquele tempo infeliz resista não volte ao mal decida-se contra o pecado quando você se decide que você não vai se guiar pelo pecado você está passando do poder de Satanás ao Senhorio de Cristo porque quem vive longe de Deus me desculpe dizer assim mas é esmagado como um piolho na unha do diabo ele só não faz pior porque a graça de Deus o poder de Deus impõe um limite a ele mas ele te odeia o maligno odeia você e tanto quanto ele puder ele vai te prejudicar como é que eu vou viver gente sob o domínio de uma pessoa que está me matando sabe parece aqueles casamentos antigos né em que a pessoa não escolhia com quem casar era dada para aquele homem era obrigada já na noite da lua de mel era estuprada era tratada como uma escrava às vezes maltratada para morrer logo para ele casar com outra como que uma pessoa pode viver ter vida debaixo de um carrasco assim a gente fica chocado quando olha para o passado e vê que algumas mulheres se submeteram a uma vida assim e não ficamos chocados quando o demônio faz muito pior com a gente e nós podendo sairmos de debaixo do seu domínio permanecemos porque ele nos prende nos escraveza pela maçã caramelada do pecado saia faça a passagem deixe Deus ajudar você escolha contra o mal contra o pecado escolha Jesus na sua vida porque isso é escapar das garras do demônio e de suas maldades maldade contra você porque tem gente que pensa assim que se for do demônio ela se torna má para os outros mas ela mesma fica protegida isso é estupidez o demônio não protege não preserva quem ele usa para fazer o mal para os outros não como é que ele torna a pessoa mestra em fazer o mal fazendo o mal contra ela outro dia eu vi um vídeo na internet que me fez tão mal eu vi lá no oriente uma mãe que batia num bebezinho com sapato com madeira um bebezinho que engatinhava gente aquilo me fez um mal um mal de ter visto aquela imagem essas coisas que o povo manda para a gente e você clica sem saber o que você vai ver a pessoa até divulgava no sentido assim de manifestar-se contra essa violência mas aquilo entra na gente como um veneno e eu fiquei pensando como é que essa criança vai crescer que referência ela vai ter na vida não tenha dúvidas de que se Deus não intervir na vida dela ela vai repetir o que ela aprendeu o bebezinho ela vai levar esse mal adiante o maligno nos ensina a ser malvados sendo mal contra nós maldade contra você então resistir ao mal é entregar toda a monstruosidade que nós carregamos em nós para ser crucificada é permitir que seja destruído tudo o que existe de doentio e de maligno no nosso coração é permitir que Jesus nos livre daquilo que torna o nosso coração frio e duro como pedra porque o pecado torna o ser humano ruim e torna a vida insuportável quem vive no pecado mais cedo ou mais tarde desiste da vida continua existindo mas viver que é bom nada porque o pecado ele nos torna insensíveis para o bem e prontos para praticar o mal por isso a palavra começa nos dizendo apronte a sua mente para o bem porque senão o pecado vai tornar você insensível para perceber o amor das pessoas para perceber o bem que Deus tem te feito para perceber que a graça de Deus não desistiu de você vai te tornar insensível para perceber que Deus te perdoa hoje que todos os seus pecados foram lavados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te torna insensível para perceber que você pode ter uma vida inteirinha nova agora e ao mesmo tempo te torna pronto para o mal você já viu como às vezes para o mal a gente não precisa de um minuto para se preparar é de bate pronto porque porque esta palavra não havia sido cumprida na nossa vida aprontai a vossa mente não estávamos prontos para o bem mas a tentação tinha deixado a gente treinadinho no mal então o que fazer essa palavra já veio nos preparar mentalmente não veio aprontai a vossa mente sede sóbrios e aqui essa precisa nos acompanhar todo esse dia de hoje colocai toda a vossa esperança na graça de Deus se alguém chegar para você e dizer você não tem jeito você concorda e diga é isso mesmo mas não é em mim que eu coloco a minha esperança a minha esperança está toda na graça de Deus ah mas o fulano a Paula não tem jeito a Juliana de Paula não tem jeito não estou preocupado com se elas tem jeito ou não a minha esperança está no que a graça de Deus pode fazer por elas não tem solução meu amigo para esse seu problema não tem solução humanamente falando mas a minha esperança não está na solução que os homens podem dar vou fazer a minha parte vou além do que já foi mas a minha esperança está toda ela na graça de Deus amém Márcio e eu escrevi acorda Paula tivesse que estar uma sacudida em mim né prepara tua mente apronta tua mente não permita que o mal tome conta do seu coração e tem dia que a gente não acorda muito legal eu acordei lá pelas quatro da manhã com muito pesadelo essa noite e com uma ansiedade com o coração apertado já fui tomar meu banho já fui me arrumar eu falei eu tenho sorrindo eu tenho sorrindo para a vida hoje já vou deixar tudo pronto e fui preparando a minha mente né para o dia que eu vou enfrentar né e essa palavra veio de encontro com essa realidade que eu estou vivendo hoje gostei muito da reflexão do Márcio que o que deixa o que tira a paz do nosso coração né se é o pecado vamos afastar de nós o pecado a quaresma nos ajuda muito mas também não só o pecado mas as tentações nos tiram a paz né a tentação de que não vai dar certo de que você não vai ter força né ou tantas outras coisas tiram a nossa paz então eu escrevi aqui com letras garrafais aqui a Juliana e o Márcio vão poder ver mas é para entrar dentro do meu coração coloca toda a tua confiança toda a tua esperança em Deus mas é preciso fazer a tua parte também gostei dessa reflexão o que cabe a mim vou fazer o que cabe a você o que cabe a mim hoje o que será preciso fazer e também me veio essa paz tão grande agora de que Deus se comove com a minha dor com o meu sofrimento de que ele caminha comigo de que aquilo que me falta de força o Senhor vem né teve uma parte que o Márcio falou isso aquilo que falta a medida que me falta o Senhor vai completar então se hoje falta força para você falta coragem a medida que me falta hoje o Senhor vai completar Jesus é o único que pode nos salvar quanta coisa rica só em alguns versículos dessa palavra é o chamado a vocação santa é chamado é o nosso chamado a sermos de Deus a sermos inteiramente do Senhor e que bom estarmos aqui podíamos estar em tantos outros lugares Juliana mas estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor o direcionamento do Senhor para nós é esperar nele colocar nele a nossa esperança a nossa confiança na graça de Deus no Espírito Santo e a nossa parte além de alguns gestos que precisamos ter no nosso dia nas nossas atitudes diante de algumas situações mas a nossa parte sinceramente é nos render diante da presença do Senhor e dizer vem Senhor em meu auxílio me ajuda com os olhos humanos eu não consigo encontrar a solução mas é em Ti que eu deposito a minha esperança a minha confiança para que essa situação mude para que o meu coração mude diante dessa situação para que a minha vida Senhor esteja totalmente livre de todos os apegos que eu tenho até mesmo ao pecado pecado de estimação a tudo aquilo Jesus que me leva para baixo que me tira da tua presença e que traz todo o sentimento de infelicidade o Senhor coloca muito forte no meu coração pessoas que que tem sentido uma infelicidade que tem doído até mesmo o teu coração onde está a felicidade você tem se perguntado a sua felicidade está em Deus você tem buscado nas pessoas você até tem colocado a sua confiança no pecado mas o Senhor te convida hoje a derramar-se diante dele a clamar e a tomar essa decisão porque foi uma das palavras que o Márcio foi falando de tomar a decisão é isso que nós precisamos todos os dias nos decidir por Deus pela graça de Deus porque a nossa esperança a nossa fé está na graça de Deus talvez você precise até escrever essa frase e colocar num lugar bem visível pra você se você trabalha aí no seu computador na sua casa na geladeira no seu quarto no seu espelho a minha esperança a minha fé está na graça de Deus está no poder de Deus na presença do Senhor na minha vida e é Ele que me auxilia a me desvencilhar a me libertar de todo o pecado tudo aquilo que me leva essas más inclinações que eu tenho essa tendência que eu tenho as maiores tendências que eu tenho vem Espírito Santo vamos cantar mais uma vez essa canção vem Espírito Santo tomando essa decisão no dia de hoje é hoje é agora é nesse momento que eu me decido pelo Espírito Santo mas talvez durante todo o dia eu e você precisemos nos decidir pela graça de Deus diante das situações que vão vindo querendo nos derrubar querendo fazer com que ah eu não consigo eu não vou dar conta eu sou assim mesmo é uma tendência que eu tenho é um vício que eu tenho não eu me decido eu quero eu não vou desanimar vamos cantar vamos clamar mais uma vez eu me decidi eu quero estar bem cheio do Espírito Santo eu me decidi quero estar bem cheio do Espírito Santo o meu coração está ansioso pela graça de Deus o meu coração está ansioso pela graça de Deus vou clamar vou clamar sem cessar pois eu quero receber o poder transformador de Deus Ele já nos prometeu o que impedir receberá por isso hoje eu não canso de clamar vem Espírito Santo visitar meu coração me levar para as águas profundas és o consolador fonte dos sete rons a promessa do Pai para nós vem vem Espírito Santo visitar meu coração me levar para as águas profundas és o consolador és o consolador fonte dos sete rons a promessa do Pai para nós vem vem Espírito de amor vem Espírito de amor vem Espírito Santo te agradecemos Senhor por esta graça que vem sobre nós e que repousa também na vida de uma pessoa que hoje queria desistir da sua própria vida estava com um sentimento de morte de desânimo você não via saída você não vê saída mas o Espírito Santo de Deus te visita hoje restaura suas forças te levanta te mostra um caminho a seguir as lágrimas vem aos seus olhos e você percebe que há saída sim e que a maior graça que você pode receber no dia de hoje você já tem que é o dom da sua vida obrigada Senhor porque o Senhor liberta esse coração que estava amarrado com o Espírito de morte sim porque você foi muito maltratada durante a sua infância quando você ouviu o Márcio falar desse vídeo você lembrou de tanta dor que você passou na sua infância e você superou sim você superou na sua juventude você casou você tem filhos mas de vez em quando vem esse sentimento de morte de dor e o Senhor vem te libertar obrigada Jesus porque no teu nome Jesus tudo pode ser liberto e essa pessoa hoje é liberta no nome de Jesus você é liberta desse espírito de morte que ronda a sua casa rondava a sua vida e você pode dizer eu renuncio a esse espírito de morte eu renuncio pode repetir eu renuncio a esse espírito de morte a esse espírito de desânimo eu renuncio eu renuncio em nome de Jesus renuncio em nome de Jesus porque o Senhor já me deu a vida porque o Senhor já me deu a vida e eu tenho uma vida nova a seguir e eu tenho uma vida nova a seguir obrigada Jesus obrigada Senhor bendito seja Senhor pela tua graça na nossa vida preparemos nosso coração para o perdão de Deus e a palavra diz preparai a vossa mente preparar a mente é preparar o coração para o perdão de Deus para perdoarmos como Deus ou seja esquecendo as culpas dos outros pede a Deus agora esta graça de esquecer o que passou de deixar isso pra lá diga Senhor me dá graça de enterrar este passado não no passado não no tempo mas de enterrá-lo no teu coração misericordioso mais do que enterrá-lo eu quero mergulhar este meu passado de dor na tua misericórdia no teu sangue precioso porque a tua palavra nos garante nós não fomos comprados por ouro e prata mas pelo precioso sangue de Cristo o sangue de Cristo me lava o sangue de Cristo lava o meu passado lava a minha história pelo sangue de Cristo eu me levanto eu me levanto perdoa o seu filho perdoa a sua filha querida perdoa este homem que tanto fez você sofrer foi embora deixando tanto problema na sua cabeça perdoa vamos lavar o nosso coração nesta manhã pelo perdão e até se nós precisarmos nos preparar para o encontro com a pessoa vamos pedir a Deus essa graça Ele nos dará oportunidade eu lembro há um tempo que quando eu tinha que participar de alguma reunião difícil um momento difícil eu ia ali com Deus também conversando comigo mesmo dizendo não eu vou chegar lá eu vou ouvir se eu me sentir agredido eu não vou responder está todo mundo querendo acertar até quem faz o mal contra a gente está querendo acertar na vida se a pessoa às vezes trata a gente mal é porque ela acha que nós não estamos nos colocando no lugar dela então eu ia me preparando eu falei eu preciso fazer com que essa pessoa perceba que eu estou me pondo no lugar dela chegando lá acontecia do jeitinho que eu estava pensando a pessoa vinha brava brigava você estava preparado eu estava preparado mente e coração preparados então eu ouvia deixava a pessoa descarregada falava, falava, falava e o coração protegido porque como eu estava preparado entrava no ouvido mas eu não deixava estragar o coração aí quando a pessoa terminava eu me colocava no lugar dela e dizia eu entendo você isso que você me falou é por causa disso você está se sentindo assim você está com medo de que aconteça dessa forma aquilo que eu fiz para você você entendeu dessa maneira não foi? aí a pessoa brava falava, é, foi assim eu falei então me desculpa porque eu não queria que você entendesse dessa maneira o que eu queria aí eu já ia explicando a pessoa ficava mais calma é a graça de Deus, Márcio aí eu ia dizendo para ela eu falei olha, nós somos amigos nós somos irmãos eu quero o seu bem se eu puder te ajudar atrapalhar você eu não vou aí a pessoa ia se acalmando e aí em vez da gente sair dali de mal ou indiferente saímos mais unidos eu fui aprendendo a fazer isso com os outros fora da minha casa mas também dentro da minha casa preparar, né? bendita palavra de Deus que manda a gente se preparar Senhor, dá-nos esta graça é o que nós te pedimos neste dia de perdoar-nos e esquecermos as culpas que passou as culpas não é? é graça é graça só a graça de Deus só ela e ela decidiu visitar nosso coração visitou você visitou a mim foi bom? me visitou me senti visitada também Juliana Música 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 Legenda Adriana Zanotto